Fala família Futexport, trazendo mais um vídeo aqui no canal né, então já deixa o seu like aí, se inscreve, compartilha Família Neymar deu entrevista hoje né, e falou aí sobre a bola de ouro, você vai se surpreender né, do que o Neymar falou mano, quer saber mais, até o final e vamos lá O atacante Neymar falou com a imprensa na véspera do duelo do PSG né, contra o Manchester City aí pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa No bate-papo o craque deixou bem claro né, que seu foco é o título da Champions e não as conquistas individuais, como o prêmio de melhor jogador do mundo Estou muito feliz com a temporada que o PSG vem fazendo, sobre a bola de ouro já nem ligo, não é algo que penso, e sendo sincero, não estou nem aí, quero ganhar é a Liga dos Campeões, isso com certeza faz diferença na minha vida, na minha carreira Com certeza lá na frente vou olhar para trás e ver que conquistei uma, duas, três ou quatro Champions, isso é mais importante, afirmou o camisa 10 do PSG Essa foi a declaração de Neymar em entrevista hoje né, falou que não está nem aí mano, para a bola de ouro né, em ser eleito o melhor jogador do mundo E sim está focado mano, nos prêmios coletivos né, como conquistar a Liga dos Campeões da Europa Neymar também comentou né, sobre o Neidai, movimento de fãs nas redes sociais né, em dias de jogos do Paris Saint-Germain Então família, quarta-feira né, vamos ter aí o primeiro jogo mano, o jogo de ida da Liga dos Campeões da Europa né, semifinal aí Mano, torcendo muito para o Paris Saint-Germain, eu acho que o Neymar vai fazer um bom jogo Ele vem muito focado né, nessa Liga dos Campeões da Europa, o Mbappé também mano, vai retornar ao time né Então o PSG vem com força máxima aí, para enfrentar o City E Neymar sim, com certeza né, vai dar show aí, fazer um jogo importantíssimo com o Paris Saint-Germain E o PSG sair né, vitorioso aí, dessas semifinais Esse foi o vídeo família, valeu!